Música Ei irmão, meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, meu estilo é diferente Ei irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Música A pancada é diferente, vem comigo meu irmão Aqui no meio da praça vou abrir meu paredão Tá chegando geral pra curtir meu bocadão E tá pintando a galera da malhação A pancada é diferente, vem comigo meu irmão Aqui no meio da praça vou abrir meu paredão Tá chegando geral pra curtir o bocadão E tá pintando a galera da malhação Ei irmão, meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, meu estilo é diferente Ei irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco A pancada é diferente, vem comigo meu irmão Aqui no meio da praça vou abrir o paredão Tá chegando geral pra curtir meu bocadão E tá pintando a galera da malhação A pancada é diferente, vem comigo meu irmão Aqui no meio da praça vou abrir meu paredão Tá chegando geral pra curtir o bocadão E tá pintando a galera da malhação Ei irmão, o meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, o meu estilo é diferente Meu irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco Ei irmão, o meu estilo é diferente Ei irmão, é uma pegada envolvente Ei irmão, manda caro, nunca deu suco Ei irmão, é Gabriel de Pernambuco